Um grupo de 230 pequenos animais virou atração do Parque Ecológico do Tietê. Os espertos coati se aproximam do homem atrás de comida e são a garantia de um domingo de muita diversão. O parque, que é um dos quatro maiores do mundo, faz parte da bacia do rio Tietê e tem a função de dar vazão às águas na época de chuva. A natureza é exuberante. Aqui funciona um viveiro com 120 mil mudas e também um centro de recuperação de animais silvestres. Nós recebemos animais provenientes tanto de apreensões realizadas pela Polícia Ambiental ou por outros órgãos fiscalizadores, animais provenientes de resgastes de fauna urbana e tratamos esse animal e destinamos para os mais variados destinos, seja ele no cativeiro ou uma área de reintrodução de animais silvestres. Aos finais de semana, 60 mil pessoas visitam as áreas de lazer. Famílias inteiras vêm atrás de sombra, água fresca e muito sossego. E como ninguém é de ferro, se alimentar é preciso. Temos frutas, suco, refrigerantes, panetones. É nessa horinha em que o cheiro está para lá de bom, que eles aparecem. A senhora conhece esses bichos aqui? Tamanduá, não é? Tamanduá? Não é Tamanduá? Não sei, não conheço pelo nome. É Tamanduá. Coati? Coati? Não sei. É o quê? Coati. Como que você sabe? Eu sei. É? Aprendeu já? Eu estudo muito. A estimativa é que 230 coatis vivam na mata do parque. Comuns no Brasil e em toda a América, os coatis são mamíferos. Vivem em bandos e são animais silvestres, de vida livre. Ao contrário do que pode parecer. E pegar ele também para mim. Você queria ele para você? Aham. Por quê? O que você ia fazer com ele? Eu ia dar carinho e dar comidinha para eles. Hoje em dia já existem alguns animais silvestres sendo criados, especialmente para comercialização, como animais pet. Então, se a pessoa quiser ter um animal silvestre, procure os meios legais para isso. E não retire um animal da natureza. Com o tempo, os coatis aqui do parque perceberam que poderiam se beneficiar muito dessa proximidade com os homens. Eles ganham pipoca, churrasco, bolacha. E quem não quer alimentar animais tão fofinhos? Só que na natureza, esses bichos comem apenas frutas e pequenos animais. E toda essa fartura calórica pode, no futuro, ser muito prejudicial para eles. Mas a longo prazo, qualquer alimentação que não seja balanceada, tanto para um animal quanto para um ser humano, vai fazer mal, independente da sua classe, da sua ordem. Pode ter diabetes? Sim, qualquer outra doença metabólica causada por um distúrbio nutricional pode acontecer no pati também. Mas quem é que resiste? E se a comida não vai até eles? Eles buscam na marra. Se você bobear aí com o churrasqueiro? Ele pega. Pega? Pega porque ele pegou o pão antes aí. O senhor ficou sem panetone? Fiquei felizmente e foi. Agora espera para o homem comprar outro também. Levou embora. Levou embora. Você vê que os bichinhos são mais rápidos do que a gente, né? Para a diversão não acabarem mordida, a orientação do parque é para que as pessoas observem, fotografem, respeitem e nunca alimentem. Onde que é o lugar dos animais? É... nas matas. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma